O que tu vai fazer? Ah, eu preciso fazer X. Tu tem recurso pra isso? Não. Então tu precisa empreender. Ah, tu tem que empreender. Ah, mas eu não sei com quem empreender. Então, tá aí o problema. Tá aí o problema 1. Resolve isso daí. Qual que é o teu plano? Quero sair do Brasil. Beleza. É um plano ambicioso. Vamos colocar que eu tenho que acumular recursos. Qual que é o plano B? Nota lá que no meio do teu acúmulo de recursos não deu tempo ou é uma má ideia. O que tu vai fazer? Ah, agora, putz, que situação horrível. Não vou para, sei lá, Itália. Né? Porque eu ia tirar minha cidadania. Não vai dar porque a crise do custo de vida eu for estar certo o tempo todo. Ah, mas eu empreendi. Eu tô com, sei lá, 20 mil reais guardado. Em criptomoeda. Vamos colocar assim. Porque segurar real, pelo amor de Deus, né? Mas tô, sei lá, com alguns satoshis aqui guardado. Então, agora o plano é, talvez, morar na fronteira mesmo. Vamos pegar e, vamos tentar isso daqui. Vou pra fronteira. Pá, meu custo de vida cai, mas não é o que eu gostei. Mas dá pra ficar aqui um tempo. Então tu fica no teu plano contingencial. Tu fica sentado aqui, esperando. Olha pro lado, olha pro outro, olha pro lado. Opa! A situação melhorou um pouquinho. Agora que eu peguei, baixei meu custo de vida, fiz meus negócios aqui, juntei mais um dinheirinho, tomei uma ação de espera, que não é um problema nenhum. Agora eu vou fazer o que é o outro plano. Não, a minha cidadania italiana não funcionou. Eu vou tentar, sei lá, minha cidadania é portuguesa. Eu vou tentar morar na Geórgia. Eu vou tentar pegar e, sei lá, ir pros Estados Unidos a vista de trabalho. Quando eu tive que pegar e ficar aqui grindando na fronteira, ficar grindando em programação pra ser contratado por uma empresa texana. Tive que ir muito atrás disso, fazer contato. Demorou tempo. É, mas tu investiu. Esse que é o ponto que eu tô falando pra vocês. O que vocês vão fazer, no fundo, no fundo, os detalhes não interessam. Detalhes não interessam. O que eu tô querendo dizer pra vocês é, pra qualquer coisa que vocês vão fazer, vocês têm que acumular recursos. Vocês não podem ficar dependendo de forças externas, de vocês, coisas que vocês não controlam. Vocês pegam e têm que tomar essas coisas que acontecem de boas pra si e agir ruim em buscar formas de mitigar. Então vocês têm que dominar as oportunidades e evitar os riscos. Mitigar os riscos. Não evitar em si, mas ter contingência pros riscos. E o ponto é justamente isso. Se vocês não entendem, se vocês não planejam, se vocês não se mexem, vocês não vão pra frente. E a pergunta que eu faço pra vocês. E eu gostaria que se vocês pudessem pegassem um papel e uma caneta, um lápis e uma caneta, e escrevessem. Coloca assim, ó. O que eu fiz em quatro anos? Tá? O que eu fiz em quatro anos? Vocês vão sentar, vocês vão pensar nisso. Tá? Vocês vão anotar. O que eu fiz em quatro anos? Pô, eu posso pegar e anotar isso daí. Em quatro anos eu peguei, ajeitei um monte de coisa, né? Nesses últimos quatro anos eu consegui uma pessoa pra passar minha vida junto. Peguei e fui fazendo, organizando meu financeiro, né? Pensei melhor o que eu posso pegar e fazer da minha vida. Resolvi que a melhor coisa que eu podia fazer é vir pra fronteira. No meu caso em específico, no meu caso particular. Cheguei pra Sarah e falei, olha, fronteira. A Sarah aceitou. A gente veio pra cá. Eu estava aqui no momento que meu pai faleceu. Então o que acontece? O inventário que está cuidando sou eu. Coincidência? Talvez, né? Ia ficar na mão de um estranho se fosse o caso. Então o que acontece nesse caso? O que dá pra fazer? A pergunta que eu faço pra vocês. O que vocês vão se precaver? Algumas vezes o sinistro, o risco, quando você não espera, o inesperado acontece, o improvável acontece, né? E uma vez que ele acontece, ele muda substancialmente o ritmo da tua vida. Como é que tu vai pegar e fazer isso? Esperar o vento te levar pra um lado ou pro outro? Ou vocês vão começar a tomar controle do veleiro que é a vida de vocês? Vem a onda, vem a revitação, vem a tempestade? Vai, vem. Vocês vão querer estar onde? Num barquinho a remo, lascado? Ou vocês vão querer investir, ter um veleiro e conseguir desbravar a tempestade no mar do mutuoso? Essa aqui é a pergunta. Então eu peço pra vocês, peguem assim, ó, papel e caneta, papelzinho aqui, ó, caderninho, pode ser, ó, tem um piquinho aqui, né? Faça o seguinte, ó, vocês vão pegar, abrir aqui, deixa eu achar um que, minhas anotações estão quase fininhas, esse caderno. Vocês vão pegar, abrir aqui uma folhinha, né? Normalzinho. Aqui, ó. Vocês vão preencher. O que que eu fiz em quatro anos? É isso. O que que eu fiz em quatro anos? Vocês vão listar. O que eu quero fazer? Aí pensa assim, o que que eu quero fazer nos próximos quatro anos? E considere que o Lula vai ganhar, tá? Pra facilitar pra vocês. E aí vocês não querem pra cara. Lula ganhou. O que que vocês vão fazer nos próximos quatro anos? Vocês vão fazer uma lista. Tá? O que que eu quero, sei lá, pros próximos vinte anos? Vamos colocar assim, um tempo bom, assim, que seria mais ou menos, é, um negócio de vinte anos, né, vinte anos. Pense assim, um prazo. O que que vocês querem tentar ter? Façam isso. E daí é o seguinte, ó, vamos pensar. O que que vocês fizeram nos quatro anos? Vocês estão começando a anotar no que que vocês estão pecando. O que vocês não estão fazendo. Vocês estão vendo onde é que tá a imersa, vocês estão vendo onde é que tá a procrastinação, vocês estão vendo onde é que tá o conforto. Vocês vão atacar o conforto. O que vocês querem nos próximos quatro anos, se o Lula ganhar, é o plano de combate. Caso o Bolsonaro ganhar, então vocês desbloquearam essa lista de objetivos no modo easy, vamos colocar assim, tá? Vai ter menos perseguição, talvez, mas vocês não podem fazer essa lista pensando por que o Bolsonaro vai ganhar, porque o Alain Capsul falou, então vou preencher aqui, ó. O Capsul falou que vai ganhar, então vou fazer com base aqui o porquê. Bolsonaro vai ganhar. Só vou planejar minha vida, ó. Só tenho planos para o Bolsonaro ganhar. Se o Lula ganhar, eu vou deitar no chão, cigarro na mão, cachaça na outra, né? Chorando e sonhando na picanha. Entendeu? Sonhando no futuro que eu não tive, sendo que eu tive quatro anos do político tal para me preparar, não me preparei. Fiquei esperando mais quatro anos, porque quando ele ganhar, eu vou fazer por um ano festa, dois anos zoeira contra esquerdista, né? E daí no quarto e último ano do mandato, eu vou entrar em desespero porque ele tem que ganhar, porque eu não me preparei nada, porque eu não fiz nada. E agora o comunismo vai tomar o país, então eu vou investir meu tempo, meus recursos em campanha, para ajudar o político em específico a ganhar. E no final, se ele perder, eu estou numa situação pior do que se eu começasse a me preparar nesse exato momento. Eu já falei isso várias vezes para vocês. O ponto é esse. O ponto é que não adianta ficar esperando que a política salve qualquer coisa. Não adianta. Ah, porque eu vou fazer no madismo digital, vou para a puta que pariu, dar uma volta, dar uma pirueta de costas, abrir uma empresa aqui, né? Tirar a cidadania, sei lá, imprimir dinheiro, comprar uma impressora de folha A3, e aprender a caligrafia com caneta de pena. Vou fazer todas essas porra aí, que não sei o que, daí eu vou pegar e virar embaixador de algum país obscuro aí que o pessoal fez, podem chamar de enclava, Liberland, qualquer merda. Vou fazer essa porra aí, virar embaixador da boa vontade. Tá, e o que você está fazendo para se preparar contra o Estado? Vários nados. Vários nados, 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 nados. Entendeu? Então é isso, pessoal. Vocês não vão mudar o sistema. Por que vocês não vão mudar o sistema? Porque é assim, ó. Primeiro, o sistema ele ganha como de vocês? Os caras têm dinheiro suficiente para subornar todo mundo. Todo mundo que tem uma corrupção moral para cair nisso, o pessoal tem dinheiro para subornar. O pessoal fala assim, ó, diga qual que é o seu valor. Vamos pegar aqui, ó, esse aqui é um... Eu tenho uma promissória aqui? Deixa eu ver. Não tem, tem um recibo. O cara pega aqui, ó, recibinho, né? Ah, recebi, dê fulano de Jorge Soros aqui a quantia de 10 milhões de reais. Rasga o que ele assina, imprime, vem o dinheiro quentinho, tu abre assim, ó, cheiro de dinheiro quentinho, sabe? Entrega, pá, 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 pronto. Cara, esse daí está comprado. Vocês acham que vocês vão pegar e empreender, vão usar dos meios econômicos que o Peter tanto fala para vocês ganharem do Estado? Ah, porque vocês vão usar dos meios econômicos para ganhar. Não. Os meios econômicos vão ferrar vocês se vocês tentarem pegar e só usar deles. Porque os meios econômicos, eles dependem do quê? Dependem da finalidade que as pessoas dão. O que importa é o refino moral, pessoal. É isso que eu vim falando. Os meios econômicos são o quê? Meios. São justamente isso. Não são as finalidades. Os meios econômicos podem pegar e suprir, por exemplo, armas para uma população queira, sei lá, resistir a uma grande tirania, como também pode fazer toda a estrutura de produção, logística, armazenamento, suprimento de munição para a polícia que vai pegar e violar a propriedade desses caras. Os meios econômicos são amorais. Eles são utilizados de tanto para tantos lados. E a tendência, como esses caras podem simplesmente imprimir dinheiro e socializar os custos, em última análise, para os mais pobres ainda por cima, a tendência é que eles ganham. Então, o que você tem que pegar e vencer? Você tem que vencer na moralidade. Você tem que vencer na retidão moral, na coerência. Não no vamos apertar um 22. Não vamos pegar e gritar puto com STF, TCE, a puta que pariu, falando que tem que, sei lá, fazer uma mistura de Ustra com Pinochet e Bob Jeff, como Autismo em Fúria está aí. Não adianta. Não adianta pegar isso aí, ai, vou virar nômade digital. Não adianta. Tu vai ter que estar em algum lugar. Ah, não, não. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou ser maximalismos. Eu vou fazer maximalismos. Eu vou pegar e sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher a carteira de Bitcoin e vou morar no país aqui, vou, sei lá, morar em tal lugar, onde eu vou levar picadinha compulsória, onde eles vão controlar o que eu me alimento ou não me alimento, onde eles vão pegar e determinar como eu posso sair de casa ou não. Tudo isso. Tudo isso. Onde eu vou morar numa cidade, onde talvez os caras pegam e descriminalizem o crime e venham um noiado e me dê um tiro. Tudo isso. Considerem que não existe planejamento econômico que vai pegar e se sustentar contra a realidade. O que tu tem que pegar e fazer é se blindar contra os riscos. É se antifragilizar, para pegar um termo aí do Taleb. Tu tem que se antifragilizar. E aí O que é isso?